Quando eu vi o rio abaixo, algo se encoilou dentro da minha cabeça. Eu percebi que eu teria que encontrar um caminho acrópido. Eu nem queria olhar a água. Eu acho que as setas amarelas elas indicam mais quando é suprimento mesmo, né? Quando é munição, lanterna, um sinalizador e etc. Mas as garrafas de café elas ficam mais escondidas e os manuscritos um pouco menos escondidas. Os manuscritos eles são mais importantes, né? É importante que a gente pegue eles. Isso é onde eu vou! Eu quero algo especial para comer! O Stucky ainda estava fora, no escuro, me atacando. Vamos dar uma olhadinha nesse cantinho também. Aquilo lá era uma caixa de alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada lá, rapidão. Ah, rapaz! Olha aí, ó. Mais uma página de manuscrito. Chegada de Barry. Tá, Barry é o amigo e agente do Alan, né? Agente, empresário e tal. Eu lembro, ele é um cara que é para ser tipo o alívio cômico do jogo, né? É um cara daqueles bobão, tá ligado? Então ele... Isso é uma coisa que não aconteceu ainda, na verdade, né? O Barry não surgiu ainda, mas ele vai surgir em algum ponto aí. Olha só, essas paradinhas aqui, mano. Tinha passado batido por isso aqui, cara. Ficar atento, mano. Então os manuscritos, eles não são tão escancarados assim, cara. Tem que realmente olhar os cantinhos. Eita! Tá, tiramos a luz de um. Tá, não é necessário eu ficar botando bateria o tempo inteiro, né? Só se eu estiver numa situação de combate mais urgente. Vamos lá. Sobe, mano! Meu Deus! Aí ó, flechinhas. Só dá uma olhadinha pra cá. Aqui temos o Paragá. A espalha foi rompida. Eu tive que fazer minha caminho de algum outro caminho. Hum... Aqui tem um... Sinalizador. Sempre nessas caixinhas. É... Não, nem sempre. Confundi. Tem... Vamos primeiro lá naquela direção, né? Que tem a... Bagulho amarelo. Setinha amarela, ó. Vamos ver o que que a gente encontra. Aí tem uns pontinhos. Tá tudo indicadinho. Só subir aqui, ó. Em algum lugar. Aqui, ó. Pegun. Eles estão pegando. Eles estão pegando. Eles estão pegando. Eles estão pegando... Tipo o final Você chegou Aqui não tem nada de mais Só bateria Talvez alguma outra coisa escondida aqui Deixa eu ver Acho que não Não tem nada mesmo? É, acho que não tem nada Podia ter mais um manuscrito, né? Tá Vamos prosseguir Vou deixar pra pegar isso aqui Em outra ocasião Se for necessário Surgiu um bagulhinho rolando aí, mano Só dar uma olhadinha aqui, né? Muitos cantinhos, cara Vamos gerar tal ponto, vai Vambora Eita Nossa Três maluco Desde que não surge atrás de mim Tá valendo Costuma ser três tiros Eee Vem, vem Dá pra atacar os dois Eita Os dois ao mesmo tempo Vai, 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 vai Cês acham que são o que, mano? Ganados? Pra ficar lançando Esses machadinhos? Vamo entrar aqui primeiro Mais um manuscrito O ataque dos pássaros Bom Isso já aconteceu antes Eles não Uh Aí, ó Não exatamente nos atacaram Mas Mas isso é algo Que ainda vai acontecer Mais para frente Vamo ligar isso aqui Alcanço o caminho acima Agora vai começar a surgir Um monte de bicho aqui, mano E eles surgem do nada Dos cantos Te surpreendem Em esquinas Tem que ficar atento Aquilo lá vai surgir Vai servir pra alguma coisa, ó Aí, ó Exatamente Vai fazer uma pontezinha Maneira dos broich Para atravessar Cadê os bichos? Tá Ali tem uma escada Tá Acho que não tem mais nada aqui, né, mano? Acho Botão errado Sobe logo, mano Tem mais um ali em cima Mas eu não sei se a gente vai usar ele, não Vamo lá Tá Não vai surgir mais ninguém, mano Suspense Está me matando Deixa eu ver se tem alguma coisa Nessa mesa aqui, ó Dá um tiro Nessas 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 paradinhas aqui Não acontece nada Local seguro Bom, a gente não vai ouvir tudo Esses negócios, né, mas O que for o mais importante A gente presta mais atenção, né Ó Eu peguei o sinalizador Troca pra pistolinha de novo, né Pro revólver Senão eu vou acabar usando o sinalizador Mais um manuscrito Eles brilham, rapaz Tu vê, né, ele Encontra páginas Que contam a história dele Encontrando páginas Ele tá basicamente Descobrindo a história Que tá acontecendo agora E que ele escreveu É uma parada meio bizarra Olha, ó Começou aquela atmosfera sinistra Porra, eu quero Quero muito ver cada cantinho, mano Olá É, show Vem cá, carinha Vem Meu Deus Sai de mim Vou pegar essas paradas aqui, ó Pelo menos quando a gente Mira a lanterna neles Eles param, tá ligado Eles têm que se proteger e tal Ó, safe haven Abrigo Local seguro Não sei se eu deixei alguma coisa pra trás aqui, cara Deixa eu dar uma olhadinha Nessa área Eita Tô falando pra vocês Os caras surgem do nada Em silêncio Sem aviso Vai, mano Agora vamos dar uma breve olhada pra cá Acho que não tem nada aqui Olá Eita Calma Não sei se é necessário matar todos os caras, né Mas eu acho legal Bom, eu acho que como Vai ter muita Bateria disponível Pra coletar Então não tem problema Ficar usando elas Ah, olha como o manuscrito brilha Bem de longe, tá vendo Isso me deixa mais tranquilo Não preciso ficar que nem um louco Procurando tudo Como eu ia dizendo Eu vou Acho que eu não vou poupar De usar as baterias Esse aqui já tá Pronto Bora A gente vai ficar lendo tudo, tá ligado É importante Tu vê que os manuscritos Eles meio que dão spoilers Do que vai acontecer Mas A intenção é essa mesma Tipo A gente pegou esse manuscrito aqui Antes de chegar no posto É Essas coisas vão acontecer É, mano Isso aqui é tipo Aquelas Aquelas revistas Minha novela Tá ligado Que as pessoas Compram Leem o que vai acontecer Nas novelas Depois vão lá Vem a novela Pra confirmar Se é aquilo que vai acontecer mesmo Ai, caralho Vamos lá Essas máquinas Sinistras Pra caralho Ei O caminho é pra lá Lá pra trás Vamos primeiro pra esse caminho Que tem alguma coisa escondida Em algum lugar aqui Ó Aqui estamos Mais um sinalizador Show A trilha sonora desse jogo É muito boa, cara Cadê os carinhas? Aquela máquina vai me atacar Certeza Deixa eu só ver se tem alguma coisa Que não tem Vamos lá Lá vem eles Tem uma caixa aqui na minha frente Acho que eu vou usar O meu sinalizador Nesses aqui Se bem que Deixa eu só ver aqui Não, não tem nada Nossa Ratiei bonito, mano Calma Calma Vamos usar shotgun Droga Droga Nossa Vacilei Vacilei, mano Que esmerda Tá Isso não vai acontecer de novo Tá Digamos que eu Subestimei esses carinhas Tá ligado Eu achei que Eles não acertavam Tantos golpes assim Mas na verdade Eles até que acertam Mata Mata geral Olha que coisa linda Três carinhas Tá bom, né? Três carinhas Tá bom Olha os bagulho Balançando lá Sinistro Então agora eu vou tomar mais cuidado Óbvio Deixa eu primeiro passar por aqui Depois pegar aquele manuscrito Aqui Mais munição pra espingarda Baterias, baterias Tá tudo lotado Aqui, ó Isso é pra ser uma paródia De Twilight Zone Bom, por mais que isso aqui Seja bastante interessante Como a gente tá fazendo série Eu não tenho condição De ficar Vendo tudo isso Tá ligado Isso é o tipo de coisa Pro cara ver Em off, né? Não quando tá fazendo série Mas as páginas De manuscritos São mais importantes A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar ainda Sozinho aí, mano Para quieto aí, pô O clima tá pesado A gente vai pegar mais munição ali Caso seja necessário Vem cá Vem cá, Stucky Lá vem os carinha, mano Vem Caralho, nem percebi Que eu tava usando A espingarda, mano Caralho Vem Eita Nossa Perdi o botão de desvio, mano Ah, esse é o boladão, mano Esse é o Stucky Vai, 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 vai Vamo lá, vamo lá Vem cá, Stucky A gente vai tirando aos poucos A escuridão dele, tá ligado Acho que ela não volta Ou então a gente usa Alguma coisa aqui, ó Pra lançar uma luz Contra ele Mas eu não lembro direito Não, isso aqui tá Dá pra abrir sim Não sei se isso aqui Foi só pra abrir a porta Alguma coisa assim Mas enfim Vou atacar esse cara aqui antes Vem cá Vem Ae Show Ai, caralho Vem cá, ligeirinho Será que ele tá perdendo o bagulho, mano? Para quieto Aí, ó Tá quase Ae Vem, vem, vem Morre, filho da puta Vai Ai Caralho Não tava recarregado Essa porra Pronto Tá dead o Stucky Vou recarregando as minhas paradas aqui, mano Tá Eu poderia pegar Ó, tem um café aqui Eu poderia pegar mais munição lá atrás Eu vou fazer isso Depois eu continuo Ok, vamos lá Chegando no posto Vamos ver se a profecia vai se confirmar Das páginas do manuscrito Ó o veado Aí Olha esse veado Veadão da porra Vamos ver se tem alguma coisa nesse carro Acho que não, né Tamo nessa Acho que não vai ter mais nada no caminho É isso que eu tinha falado antes Dar uma tranquilidade Chegar na luz Vamos ver se aqui Ele foi possuído, né Taken Por essa Entidade do mal Ó, vamos pegar uma Garrafa de café Tá, aqui a gente vai continuar Depois que entrar no posto E eu vou entrar no posto aqui Pra finalizar Entra por aqui, rapaz Ele não falou isso no manuscrito Eu vou entrar no posto Eu vou entrar no posto Se eu parar no posto Ela está perdida Eu não acredito nisso Eu tinha sido eu na TV Falando louco Eu estava perdendo a minha mente Eu estava perdendo a minha mente Acho que a gente vai falar com alguém aqui pelo telefone É tipo um evento importante no jogo Exclusivo dessa cidade no caso Cadê o telefone, mano? Aqui Eu vou entrar no posto E então ela não me ajudaria com a Alice Até mais Foi uma introdução pro jogo, olha só Tiptoes to my room every night Ou foi o final do capítulo, na verdade Acho que é isso É, é Episódio 1 Então é isso Vamos finalizar por aqui, eu gravei dois vídeos Na verdade, vou dividir em dois Não sei se isso aqui tem Copyright, provavelmente tem, então Vou encerrando por aqui, pessoal Muito obrigado por assistir Esse é um jogo com muitos momentos Em que a gente para pra ler os negócios Pra ver tudo, porque a história É bem importante, né, não é só gameplay esse jogo Então Vou ficando por aqui, tchau Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Obrigado por assistir